Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, não sou so einfach. Estar aqui não estão, sir? Nós lhes 드� nur de novo a vida. Euissenschaft스�A que 500ANGIs. O que eles estão comendo? Eles estão ficando aqui? Eles não estão ficando em casa. Eles não vão ficando aqui. Eles não vão ficar lá. Então, eles não vão fazer o blog. É isso aí, pessoal. Eu vou sair daqui. Ok. 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 Amém. Amém. Amém.